Olá pessoal, bom dia! Estou aqui para apresentar mais uma ferramenta importante para você produtor rural para você produtor rural que quer ganhar dinheiro com atividade, quer ser feliz, quer ser próspero, rico e abençoado é o ebook Manejo de Ordenha, Qualidade do Leite, Ordenha Mecânica e Instalações olha só a importância disso, pessoal! você imagine bem, você investiu dinheiro comprando uma fazenda, você investiu dinheiro comprando vacas você investiu dinheiro em equipamentos, em instalação, investe dinheiro com mão de obra, com ração, com concentrado chega na hora de você colher o seu lucro, que é o leite, colher os seus frutos do seu trabalho você deixa de ganhar dinheiro pessoal, a Ordenha é o momento que você vai colher seus lucros a Ordenha é o momento que você está tirando o leite, que você vai vender e ganhar dinheiro a Ordenha é um dos momentos mais importantes de uma fazenda de gado de leite porque é ali que o seu dinheiro está saindo você vai ganhar dinheiro como com gado de leite? vendendo o leite principalmente a venda de leite é a principal fonte de receita de uma fazenda de gado de leite então o manejo de Ordenha é fundamental a qualidade do leite é fundamental se você tem um repanho grande, uma Ordenha Mecânica é fundamental aqui eu falo também sobre Ordenha Manual e Ordenha Mecânica explicando sobre Ordenha Mecânica, os tipos de Ordenha Mecânica instalações para o ovinho de leite isso é um aspecto fundamental para você, produtor de gado de leite como é que está sendo a sua Ordenha? está sendo aquela Ordenha porca? desculpa aqui o termo como é que está sendo aquela sua Ordenha? porque se a sua Ordenha está sendo uma Ordenha cheia de gritaria, de pancadaria, de barulho cheia de sujeira, você vai ter mais vaca com uma chit clínica e subclínica você vai ter vaca segurando leite, vaca escondendo leite como é que está sendo a sua Ordenha? você está colhendo o seu dinheiro ou você está deixando o seu dinheiro escoar pelo ralo? como é que está? você quer aprender a fazer uma Ordenha correta? você quer aprender a escolher um equipamento de Ordenha Mecânica correto? você quer aprender mais sobre Ordenha Mecânica, manejo de Ordenha qualidade do leite, instalações em gado de leite? você quer produzir um leite de qualidade para o seu cliente? ingerir um copo de leite e saber que realmente esse leite é um leite de qualidade sem doença, sem resíduo de antibiótico? você quer fazer isso? eu te falo, o segredo para você ter sucesso é fazer isso você produzir um leite de qualidade o segredo é colher seu dinheiro aqui de forma correta esse equipamento aqui está colhendo seu dinheiro seu dinheiro está saindo aqui você vai vender esse leite, não vai? então o leite é dinheiro você está colhendo dinheiro você quer aprender a colher dinheiro de forma correta? você quer aprender a fazer uma Ordenha correta? esse e-book é para você quer ser próspero, rico, feliz e abençoado eu tenho certeza que todo mundo quer ser isso não deve ter uma pessoa sequer que não queira ser rico, feliz e abençoado não deve existir você precisa ser, não é escolha não você precisa ser rico, próspero, feliz e abençoado você precisa não tem como você escolher então é um e-book escrito com a linguagem simples e objetivo o e-book é um livro em PDF você vai baixar no seu computador, no seu tablet celular esse aqui tem 132 páginas 132 páginas, é isso mesmo 132 páginas todo ilustrado explicando como você colher dinheiro de forma correta quer saber o que tem nele? manejo da Ordenha secreção do leite como é que a vaca secreta o leite? como é que a vaca libera o leite? isso é importante, pessoal demais que Ordenha não pode ter barulho não pode ter cachorro não pode ter gente estranha porque isso interfere na injeção do leite quando a vaca se estressa ela vai produzir adrenalina adrenalina inibe a produção de leite manejo da Ordenha Ordenha manual Ordenha mecânica limpeza do equipamento de Ordenha é essencial isso aqui, pessoal fundamental a limpeza do equipamento de Ordenha é fundamental limpeza do tanque de expansão você quer aprender a colher o seu dinheiro de forma correta? está aqui o segundo capítulo como melhorar a qualidade do leite falando de novo sobre a ordem higiênica refrigeração adequada transporte do leite análise do leite limites de contaminação bacteriana limites de contagem de células somáticas análise da composição do leite fatores que podem interferir na produção de sólidos evitar a contaminação do leite por medicamentos veterinários não faça isso não aplique um antibiótico que não pode ser aplicado numa vaca na lactação professor mas eu vivo numa dificuldade tremenda não tem como não fazer isso tem sempre tem uma solução tem sim sempre tem uma solução tá não vai pelo caminho mais fácil não vai pelo caminho certo ok você vai aprender aqui nesse ebook e por esse caminho tá aqui você vai aprender o controle de qualidade feito pela indústria pagamento por qualidade pagamento por qualidade né pela CBT contagem bacteriana total pagamento por qualidade contagem de células somáticas procedimento da prevenção de células e redução de células somáticas o que é células somáticas eu produzo leite e nunca ouviu falar você precisa saber o que é o que é contagem bacteriana você precisa saber o que é isso o produtor de leite só vai ganhar dinheiro se encarar a empresa se encarar a sua fazenda como empresa tem que ser profissional instalações para bovinho de leite olha lá sistema de ordenha tipo de equipamento de ordenha aqui eu falo sobre o equipamento da ordenha mecânica mesmo né sistema de ordenha equipamentos de ordenha balde ao pé balde ao pé móvel explicando toda a parte de equipamento de ordenha tá e aqui né seria instalações bebedouro costum é um ebook pessoal completo olha lá explicando como que o leite sai como é que a vaca secreta o leite ejeção do leite como é que o leite é produzido todo ilustrado o ebook todo ilustrado para você ler e associar a informação com a produção de leite olha lá como que uma vaca leite qual os mecanismos que interferem na produção do leite olha lá quando a vaca vê o bezerro estimula a produção de ostocina a vaca libera o leite o som da máquina de ordenha estimula a vaca a produzir ostocina agora se o cara der uma pancada na bunda da vaca se aparecer um cachorro se aparecer uma galinha se aparecer um cara estranho a vaca produz o que? a adrenalina isso interfere a produção de leite então pessoal é um ebook que explica fazer ordenha como realizar a ordenha como fazer uma ordenha mecânica pré-dip pós-dip tudo explicadinho como fazer o pós-dip como ordenhar a vaca tanto manual quanto mecânica tá? explicando passo a passo caneca de fundo escuro CCS CBT pagamento por qualidade de leite tá? identificar a vaca como você aplicar um antibiótico o que é mastite tá? tudo isso o que é mastite o que você deve fazer com a vaca com mastite explicando de forma certinha como fazer uma ordenha de qualidade todo ilustrado como colocar a teteira tá? como tirar a teteira o que é pós-dip o que é pré-dip como lavar a equipamento de ordenha o passo a passo para lavar a equipamento de ordenha tudo explicadinho após a ordem a primeira etapa a segunda etapa como lavar o seu equipamento de ordenha de forma correta tá? ó o tanque de expansão como limpar o tanque de expansão então pessoal é um material de primeira qualidade como melhorar a qualidade do leite ó lá são 132 páginas não é um livretinho não 132 páginas não é um livrinho comum não pessoal isso aqui tem informação de qualidade informação correta eu fui muitos anos consultor de uma empresa que mais vende leite no Brasil que é a Nestlé eu trabalhei na prática com isso aqui moçada é? eu não trabalhei na prática no dia a dia durante muitos anos eu sei o que estou falando tá? então esse material quer aprender a colher seu leite de forma correta quer aprender né? você quer aprender a ganhar dinheiro com leite fazendo uma ordem a correta né? você quer produzir um leite de qualidade quer ganhar dinheiro com a leiteira compra esse ebook moçada compra esse ebook o ebook está completo ilustrado todo ilustrado aqui ó explicando como é que transporta o leite análise do leite quais são as análises que são feitas pessoal tá? encargo sua fazenda faça isso por você por sua família por seu país compre leia e aplique o país a família precisa que você fique próspero só que se você não lê se você não aprender a fazer correto como é que você vai fazer? leia uma hora por dia leia uma hora por dia olha lá tudo prontinho como produzir um leite de qualidade falando da raça gérsia que tem mais gordura no leite como aumentar a gordura no leite como aumentar a proteína no leite explicando tudo como você produzir um leite de qualidade está tudo aqui um leite mais gordo como alimentar a vaga para ela produzir mais tá? até isso eu falo aqui também manejo de ordenha eu estou associando ordenha com nutrição está tudo ligado pessoal tudo ligado bebedouro coxo tudo 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 você quer ganhar dinheiro com pecuária eu explico tudo aqui sobre ordenha tudo sobre ordenha instalação depois vem a parte de ordenha mecânica que eu vou mostrar todas as ordenhas mecânicas balde ao pé tá? tudo explicadinho o que é uma bomba de vácuo como você escolheu uma ordenha mecânica está tudo aqui moçada não perca tempo não perca tempo para de procrastinar amanhã eu faço amanhã eu leio não existe amanhã não existe amanhã existe hoje existe hoje o presente amanhã você pode nem estar aqui mais existe hoje muda hoje muda hoje porque amanhã aí você fala amanhã eu faço aí amanhã você vai falar amanhã eu faço amanhã eu faço amanhã eu faço é que nem aquela história fiado só amanhã o cara bota aquele negócio lá fiado só amanhã aí o cara todo dia o cara chega lá fiado só amanhã fiado só amanhã para com esse negócio de amanhã é hoje para comprar esse ebook hoje ler e ganhar dinheiro eu quero que você ganhe dinheiro com pecuária eu quero que você ganhe dinheiro mas você precisa agir agir estou explicando para você aqui como fazer um ordenho de qualidade com todas as informações sobre ordem mecânica como escolher como escolher um equipamento de ordem mecânica como limpar manutenção sala de leite escritório o round espera como fazer tudo sobre ordenha tudo sobre ordenha instalação de gado de leite tudo sobre ordenha instalação de gado de leite não perca a oportunidade faça isso por você por sua família por seu país manda um e-mail para mim jgnsot 76 arroba gmail ponto com investimento de 25 reais que muda a sua vida leia uma hora por dia desse e-book muda a sua vida você vai fazer as coisas certas vai aplicar de forma correta tá então não perca a oportunidade fala você manda um e-mail para mim fala eu quero o e-book manejo de ordem e qualidade do leite tá e-book texto manejo de ordem e qualidade do leite eu mando para você esse e-book ok pessoal você precisa fazer isso por você o produtor bem informado é para o todo ganhar dinheiro comece a encarar a fazenda como empresa e como eu sempre falo obrigado e sucesso sempre